O Público de Barcelona acompanhando pela primeira vez uma prova do Porsche GT3 Challenge Brasil estão na pista os 17 carros que vão compor. Seja bem-vindo de volta, torcedor de todo o Brasil, ao Autódromo de Barcelona, o Circuito de Catalunha, de onde a partir de agora a gente acompanha o Porsche GT3 Challenge Brasil, terceira corrida da temporada. Aí está para você mais uma vez o desenho da pista, uma pista composta por 16 curvas, são 9 para a direita, são 7 para a esquerda, o traçado de 4.655 metros, que a partir de agora é o palco da exibição dos 17 pilotos que vão participar da prova da categoria Challenge, terceira corrida do ano. Olha só, 22 graus é a temperatura ambiente no asfalto, 34 graus. 34 graus. O vento soprando a 10 km por hora e a umidade relativa do ar em 44%. Você vai conferindo aí detalhes da belíssima paisagem aqui da cidade de Granoliers, na região de Barcelona. O Autódromo, na verdade, ocupa três cidades, Granoliers, Montmeló e Párez del Valle. Quando os pilotos vão saindo para a volta de apresentação, para cumprirem pela última vez em ritmo lento, o traçado de 4.655 metros do Autódromo de Barcelona. Você vê a movimentação inicial de volta de apresentação em primeiro plano para você, o carro do Pole Position do Ipe Ferraiolo, piloto do carro número zero, venceu uma das corridas lá no Algarve, liderou a última corrida até a metade da última volta, quando um problema mecânico fez o Ipe sair da pista e abandonar a corrida. É a volta de apresentação e nós vamos confirmando para você o grid de largada desta terceira etapa que traz, na Pole Position, como já dito, Ipe Ferraiolo do carro número zero. Coloca o grid na tela para a gente. Ipe Ferraiolo, número zero, é o Pole Position. Tem ao lado dele na primeira fila do grid o Carlos Ambrósio. Na segunda fila estão o Otávio Mesquita e o Rodolfo Fomento. A terceira fila trazendo o Daniel Schneider e o Alan Turris. Na quarta fila vão largando Eduardo Rochas e o Peter Christian Pons. A quinta fila traz o Johnny Freire. Ao lado dele o Marcelo Stallone. Na sexta fila, Carlos Silveira e Vitor Scheid. Na sétima fila, Caê Coelho e Marcelo Santana. A oitava fila apresentando o Renato Benedetto e o estreante da etapa, o Luiz Arruda. E na décima sétima posição, também estreando no Porsche Challenge, o Sérgio Laganá. O bicampeão da categoria Silvio de Barros. Correu agora um pouquinho na categoria campeão na Challenge. Além de espectador, ele é comentarista, ele empresta para a gente toda a experiência dele, Silvio de Barros. Boa tarde, Silvio. Uma prova que se desenha das mais competitivas dos últimos anos. Boa tarde, Luquão. É um prazer estar aqui. Sem dúvida, o grid cheio. Dezessete pilotos. A pista está abrasiva, está muito quente. Vai um desafio manter os pneus... Salvar os pneus até o final da corrida. Promete ser bastante emocionante. Não tenha dúvida aí. Tem os pilotos ainda em comboio. Atrás do Safety Car. Daqui a pouco todos eles vão assumir a formação de duas filas indianas paralelas. E assim virão para a largada, para a primeira das voltas da corrida, que vai durar 25 minutos e mais uma volta. 14 voltas de corrida em circunstância normal é um bom palpite. E os pilotos vêm depois da segunda reta. Já tomando um trecho mais sinuoso da pista. Contornando uma pequena curva parabólica, que vai trazê-los a um S de baixa. E do S de baixa vão despejar potência. Nos motores de 420 cavalos dos Porsche GT3 911 996. Que compõem a categoria Challenge. É só um belíssimo visual do grid que se apresenta pela primeira vez aqui no Circuito de Catalunha. em Barcelona. Essa é a sequência de S de baixa a que eu me referia. Já já o Silvio de Barros vai explicar para a gente, vai contar para a gente qual é a dificuldade que esse trecho da pista impõe, sobretudo aos pilotos. Pilotos que já vêm ganhando a reta dos boxes. Do lado esquerdo do seu vídeo, o Ipe Ferraiolo. Do lado direito, o comandão da fila, o Carlos Ambrosio. A luz vermelha está acesa. Quando apagar, vai estar valendo a terceira corrida da temporada 2013. O grid vem um pouquinho embaralhado ali. Por enquanto a luz vermelha ainda acesa. Agora sim, está valendo a corrida. Espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Barcelona. Ipe Ferraiolo trabalhando bem com a circunstância de largada. Mas ainda o Alan Turris, que já vem para ser segundo. Veja como o Rodolfo Mento vem se espremendo ali com o Otávio Mesquita. Perde posições. O Carlos Ambrosio Mesquita vem para ser terceiro por fora. Aí vai dar confusão. Aí dá confusão. Passou todo mundo ileso. Sobreviveu todo mundo à primeira curva da pista. Eles vinham formando quatro linhas de traçado. E todo mundo sobreviveu ileso. Com uma largada consciente, ponderada, tranquila. E a guerrida dos pilotos do Porsche GT3 Challenge. Ipe Ferraiolo é o primeiro colocado. O Alan Turris veio lá da sexta posição para ser segundo. Olha aí o Alan Turris agora lado a lado com quem? Com o Ambrosio. Vamos revendo. Olha lá como foi quase na grama o Otávio Mesquita. Com o carro número 51. Carro laranja e preto. E do Rocha Zevedo por ali também. E todo mundo acabou sobrevivendo. No carro do Edu Rocha Zevedo já tem alguma coisa presa ali. Já tem parte de outro carro presa à frente do carro do Edu Rocha Zevedo. Alan Turris é o segundo. Traz com ele o Otávio Mesquita. Esse é o carro número 8 do Rodolfo Beto Rolim. Rodolfo Beto que largou da quarta posição. Temos de volta ao segundo lugar é o Carlos Ambrosio. O Carlos Ambrosio é quem vem na segunda posição. Alan Turris era sexto. Assumiu o segundo lugar. Já caiu para a quarta colocação. E o Ipe Ferraiolo aproveitou toda essa disputa aí para abrir uma vantagem digna de respeito por se tratar ainda de uma metade de primeira volta, senhor. Sem dúvida. Foi uma ótima largada do Ipe. Conseguiu escapar do colocão. O Alan Turris fez uma grande largada saindo de sexto para a segunda. E acabou perdendo as posições. Aí o Schneider rodou. Opa! Um começo de corrida complicado para o Daniel Moraes Schneider. Ele que era o quinto colocado no grid. Ele que foi o vice-campeão da temporada passada. Olha o Otávio Mesquita. Abrindo temporada de caça ao Carlos Ambrosio. Eles vêm embutidos um no carro do outro para o complemento da primeira volta de corrida. O Ipe Ferraiolo já vai passando aqui à nossa frente. Vai completando a primeira volta. Vem também o Carlos Ambrosio, o Otávio Mesquita, o Alan Turris, o Edu Rocha Azevedo, o Rodolfo Vento, o Johnny Freire, o Christian Pons, o Marcelo Stallone e o Carlos Silveira. Completando as dez primeiras posições. Depois o Renato Benedetto, o Vitor Scheid, o Marcelo Santana, o Caê Coelho. Quem passa em décimo quinto? Luiz Arruda, décimo quinto colocado. O Sérgio Laganaia, décimo sexto. O Daniel Schneider. Já bem na mesma balada ali do pelotão de trás. O Daniel Schneider completa a primeira volta. Vinte segundos e quatro décimos atrás do líder. Você lembra? Ele rodou agora há pouco na primeira volta, por isso caiu para a última posição. Na parte de baixo do seu vídeo, você vai acompanhando durante toda a nossa transmissão a classificação parcial da prova e as diferenças que separam cada piloto do líder da corrida, que por enquanto é Luiz Felipe Ferraiolo. O Rodolfo Vento partindo para cima do Edu Rocha Azevedo. É a disputa que vai na quinta posição e aí vai para a brita. Depois do toque, vai parar na brita. Você viu ali a reação indignada do Rodolfo Vento. Dali por conta própria, não sai de jeito nenhum. Veja de novo. Com o carro número oito, ele veio emparelhando. Acabou dando uma banada estranha à frente do carro do Rodolfo, hein, Silvio? Eu acho que ele pegou a grama com a roda traseira ali e aí perdeu o carro. Perdeu a... Perdeu a... O grip. O carro saiu abanando, apontou para fora da pista e por lá parou. Por enquanto, nenhuma indicação de bandeira amarela, agora sim. Bandeira amarela lá no setor onde aconteceu o incidente com o Rodolfo. Olha o Otávio Mesquita já trocando tinta com o carro número dezoito do Carlos Ambrosio. Tentou emparelhar ali, acabou havendo leve toque entre eles. Seguem os dois na disputa. Carlos Ambrosio o segundo colocado, Otávio Mesquita é o terceiro. Em quarto vem o Alan Turris. E subiu um pedaço de alguma coisa ali. Nesse toque, acho que quem levou pior foi o Otávio mesmo, que acabou... O para-choque dele, a caixa que acabou soltando. Exatamente. Acho que ele vai ter problemas ali. Do lado esquerdo do carro do Otávio Mesquita, você observa. O Silvio de Barros observou muito bem o para-choque já solto. Isso pode trazer alguma complicação para ele no rendimento aerodinâmico do carro. As voltas sendo completadas. A mais rápida delas, do Ipe Ferraiolo, em 1,57, 688. Veja lá o Mesquita. Agora, lado a lado com o Alan Turris. Deixou para frear lá dentro ou teve problemas? Um freotão lá dentro assim. Olha o para-choque dele, querendo ir embora sozinho. Matou a charada o Silvio de Barros. Todo mundo vai passando pelo Otávio Mesquita. O Edu Rocha Azevedo, oportunista como poucos, acabam passando foi por todo mundo. E a gente não está vendo, Silvio, até porque o para-choque solto ali pode obstruir esse campo de visão. Mas é de se supor que o Otávio possa ter enfrentado algum problema, algum vazamento do fluido do radiador. Pode ser que ele também tenha problema com o diante de radiador. Mas acho que foi no toque mesmo que acabou soltando o para-choque dianteiro. No toque com o Carlos Ambró. Veja aí. No ponto de frenagem, como já veio travado o carro do Otávio Mesquita no freio, por outro ângulo para você. Fez subir uma fumaça de borracha danada ali ao fim da reta dos boxes. Nesse início de terceira volta. Ah, está ali. A imagem mostrando para você toda a dificuldade enfrentada pelo Otávio. Vai perdendo todas as posições. Veja, passa por ali o Renato Benedetto, que vem lado a lado com o Vitor Scheid. E traz junto o Marcelo Santana, traz junto o Caê Coelho. O Otávio, que vai cumprindo nesta corrida. Ele mesmo falou para a gente agora há pouco. A centésima largada dele no Porsche GT3 Brasil. Somando as participações dele na categoria Cup e na categoria Challenge. Um dado para a gente checar. Como o Tata Pandini. Instituto estatístico que acabamos de criar aqui. E que domina todas as informações nesses nove anos de história do Porsche GT3 Brasil. Carro número 11 para você. O detalhe de Johnny Freire. Que ocupa agora a sexta posição na corrida. Christian Ponzo é o quinto. Já bem para cima do Alan Turris. E o Ferrariolo completando a volta número 3. Com toda a vantagem do mundo sobre o segundo colocado. Aponta agora aqui o Carlinhos Ambrosio na segunda posição. Passou a nossa frente. Com o Edu Rocha Zevendo em terceiro. Alan Turris é o quarto. Christian Ponzo é o quinto colocado. E o sexto é o Johnny Freire. Essa disputa aí. Olha só. Carlinhos Ambrosio e Edu Rocha Zevendo. Que como o Silvio de Barros. Integraram a história da categoria Challenge. Que nasceu como light ainda na temporada de 2009. Desde a primeira corrida. Vantagem do Ipe Ferraiolo. Já chegando a inimagináveis 10 segundos e um décimo. Depois de 3 voltas. Qual é o segredo do Ipe Ferraiolo, Silvio? Ele está realmente com um ritmo muito bom. Ele acabou fazendo a classificação. Um pouco mais de um segundo e meio. Mais rápido que o Carlos Ambrosio. Que também fez uma volta fantástica. Abaixo de 57. Mas realmente ele se achou na pista. E está andando muito bem. Muito à vontade na pista aqui de Barcelona. Vestiu rapidamente o traçado catalão. Ipe Ferraiolo que venceu uma das corridas da semana passada. E cabe aqui uma explicação ao público do Porsche GT3 Brasil. A categoria Challenge, você sabe, tem apenas uma prova por etapa. Quando vimos a Europa para rodadas duplas. Como tivemos já no Estoril, em Portugal e agora em Barcelona. Estoril, Alcarfe e Barcelona, por melhor dizer. Os pilotos da Challenge também tem duas corridas. Mas cada piloto marca por etapa. Apenas os pontos de sua melhor corrida. Apenas a maior quantidade de pontos em cada uma das duas corridas. É considerada para efeito de campeonato. O Ipe Ferraiolo saiu de Portugal. Aproveito 100%. Afinal de contas, ganhou uma corrida. Qualquer resultado que fizesse na prova seguinte. Não seria considerado para efeito de campeonato. Ele poderia impedir que outro piloto ganhasse também. Como vinha liderando até a última volta. Quando teve problemas. E abandonou. Com isso, a vitória ficou com Gil Farah. Que não corre aqui em Barcelona. Veja aí o Otávio Mesquita já nos boxes. A equipe DENER Motorsport tentando providenciar o devido reparo do carro número 51 do piloto e apresentador de TV Otávio Mesquita. E o Christian Pons, que era o quinto colocado. Veja onde foi parado. Lá na entrada de boxes, vai caindo pela tela da cronometragem o Christian Pons. Ele aparece como quinto aí. Já não é mais quinto não. Não, no mínimo oitavo. No mínimo oitavo. Vamos ver quem é que passa aqui à nossa frente. Passando exatamente o Christian. Passa ainda na oitava posição. A 31 segundos. E o décimo do Ipio Ferraiolo. Vamos ver de novo o que aconteceu. Ele vinha. Opa, mas sozinho, hein, Silvio? A pista, como teve muitas corridas aqui, aliás, um fim de semana fantástico com todas essas categorias, carros antigos, carros de fórmula 1 da década de 90. A pista, ela tem alguns pontos que está muito lisa, com borrachas diferentes, com óleo. Então tem que ficar muito atento e muito concentrado. À medida que a gente vai perdendo aí o grip do pneu, o carro fica mais difícil de guiar, fica mais... Tem que manter a concentração. Para que vocês tenham ideia, essa etapa do Porsche GT3 Brasil integra a programação do Espírito de Montjuic. É um evento que traz para a pista tudo o que você possa imaginar. Inclusive já tivemos corrida de Fórmula 1 aqui nesse fim de semana com carros de outras épocas da Fórmula 1, carros de equipes que até nem existem mais, mas que despertam um fascínio realmente notável em todos nós que vivemos e convivemos com o automobilismo. E o carro que ganhou a primeira corrida do fim de semana, inclusive, foi o Brabham do primeiro título de Nelson Piquet. O Eduardo Azevedo está com uma boa, um bom ritmo, está pressionando aí o Carlos Ambrósio. Ele saiu em sexto. Corriu se estiver errado, o Luque em sexto e agora está pressionando o Carlinhos pela segunda posição. Carlinhos Ambrósio é o segundo, o Edu Rocha Azevedo é o sexto colocado. O Ambrósio já largou na segunda posição e o Edu Rocha Azevedo largou em sétimo. Em sétimo e está pegando pelo segundo. No treino classificatório ele teve problemas também, acabou saindo da pista, perdeu boa parte do treino classificatório, ainda foi buscar lá uma quarta fila. Por enquanto vai resultando no terceiro lugar, mas ele é toda pressão para cima do Carlinhos Ambrósio. Cinco voltas sendo completadas entre o Ambrósio e o Azevedo, menos de meio segundo. Chega para a festa também o Rodolfo Mento, mas o Rodolfo tem uma volta de desvantagem. Você lembra que foi para a Nabrita. Instantes atrás, o Rodolfo Mento, piloto do carro número oito. O que é uma pena para ele, porque veja só, ele tem toda a condição de acompanhar o ritmo dos primeiros colocados, era um dos integrantes do primeiro pelotão e foi justamente no toque com o Edu Rocha Azevedo que o Rodolfo Mento acabou indo parar na caixa de Brita. Atrás do Rodolfo, você vê ali o carro 99 do Alan Torres. Esse é o número oito de Rodolfo Mento, piloto que já venceu a corrida no Porsche Challenge, inclusive venceu o preliminar de grande prêmio de Fórmula 1 em Interlagos. Outra informação para a gente conferir com o Darta Pandini também, mas tudo indica, ou pelo menos minha memória não me trai, Rodolfo Mento já venceu o preliminar de grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Sexta volta de corrida, já vamos chegando a 11 minutos e meio de prova, você acompanha a contagem regressiva no topo da sua tela, 13 minutos e 41 segundos faltando para que tenhamos a abertura da última volta. Esse é o primeiro colocado, é o Ipe Ferraiolo, não sabe de mais nada do que possa estar acontecendo na corrida, não por referência própria. Vem sozinho pela pista, já tem 16 segundos e um décimo de vantagem sobre o Carlinhos Ambroso. Veja, ele vem contornando o S de baixa que antecede a reta dos boxes, essa extensa reta dos boxes aqui em Barcelona. Silvio, tenho a impressão que esse S de baixa seja o ponto mais crítico da pista no que diz respeito à pilotagem, não? Sem dúvida, isso é uma alteração que teve no circuito, originalmente não tinha esse trecho e a gente vem num ritmo muito bom de curvas de alta e ali há uma quebra nesse ritmo, a gente tem que fazer aquelas curvas em segunda marcha, muito lento. E a forma como a gente sai da última perna do S determina a velocidade da reta inteira aqui dos boxes e faz uma diferença incrível. Então realmente é um trecho muito técnico. E só retificando a informação dada agora há pouco, o Rodolfo Fomento não ganhou o preliminar de Fórmula 1, mas ganhou a última etapa do campeonato de 2010. Na categoria Challenge, duas preliminares do Grande Prêmio do Brasil vencidas pelo André Posses e outras duas pelo Eduardo Rocha Zemedo da Tapantina. É infalível. A brincadeira que a gente faz com o nosso colega Luiz Alberto Pandini que domina como ninguém o aspecto histórico do Porsche GT3 Brasil. Aí está o Daniel Schneider, lembra que ele foi lá para o fim do pelotão quando rodou na primeira volta? Já é nono colocado. Vem a 38 segundos do líder, vem a 20 segundos do segundo colocado. Vem fazendo uma corrida de recuperação. Interessantíssima o Daniel Moraes Schneider. Veja, ele já coloca na alça de mira o Christian Pons, que era quinto, rodou, caiu para oitavo, já procura no espelho retrovisor e já vai notando a aproximação do Daniel Schneider. Ip Ferraiola é o primeiro colocado, Carlos Ampós é o segundo, Edu Rocha Zemedo é o terceiro, Alan Turris é o quarto, Johnny Freire é o quinto, Marcelo Stallone é o sexto, o Carlos Silveira é sétimo, Christian Pons é o oitavo, Daniel Schneider que você vê aí ocupa a nona posição e o Vitor Scheid é o décimo, com Renato Benedetto em décimo primeiro, o Marcelo Santana em décimo segundo, Caê Coelho em décimo terceiro, o Luiz Arruda em décimo quarto, Sérgio Laganá em décimo quinto, Rodolfo Meto que aí está atrás do Edu Rocha Zemedo e tem uma volta de desvantagem, é o décimo sexto, em décimo sétimo, já com três voltas de desvantagem, parece que abandonou, Otávio Mesquita. Ah, Otávio Mesquita ainda no box, isso, está ali a indicação da cronometragem, o carro do Otávio Mesquita ainda nos boxes, e o Edu Azevedo é todo pressão para cima do Carlinhos, olha só como ele se aproxima, nesse trecho de baixa, para tentar sair lançado, para tentar tomar o vácuo, para buscar a ultrapassagem lá ao fim da reta dos boxes, sete voltas completadas, já passou o Ipe Ferraiolo, vem o Carlinhos Ambrósio trazendo todo o pelotão com ele. Alan Torres vai chegando para a festa também, vai ser interessante esse fim de corrida, na disputa, por enquanto, pelo segundo lugar. Ambrósio consegue abrir um pouquinho na reta, pode se dar ao luxo de fazer a tomada de curva lá ao fim da reta dos boxes, olha só, na volta número cinco, o Edu Rocha Zemedo perdeu 32 milésimos de segundo de terreno em relação ao Carlos Ambrósio, na volta número seis perdeu mais 34 milésimos, e na volta número sete, ali é 40 ou 10, Silvio, a idade já está pesando. 40. 40 milésimos de segundo na volta número sete, mas se mantém muito próximo, se você somar tudo isso aí, vai dar um décimo de segundo. Sem dúvida, aí, de novo, essa briga o Carlos está tendo que dirigir mais defensivamente, e aí, mais uma vez, o Ipe está indo na frente, aumentando a diferença. É o mundo dos sonhos do Ipe Ferraiolo, essa disputa aí, como um vai atacando e o outro vai defendendo, ninguém tem a mínima condição de pensar em diminuir a vantagem, considerável vantagem, conquistada por Ipe Ferraiolo. O Rocha Zemedo parece estar mais determinado ainda nessa oitava volta. Estamos a menos de dez minutos da abertura da última volta de corrida, o Carlos Ambrósio, para defender esse segundo lugar, aí vai ter de suar muito o macacão. Tem muita corrida pela frente ainda. Nessa terceira prova do Porsche GT3 Challenge Brasil, olha como já tenta emparelhar o Endu. Fecha a porta para ele o Carlos Ambrósio, o Rodolfo Mito, acompanha de muito perto. Bem no ritmo forte também o Rodolfo Mito, prejudicado que foi pela saída de pista, ainda no começo da corrida. Não só não há diferença nenhuma entre eles. Rodolfo Mito também muito, mas muito próximo do carro do Eduardo Rocha Zemedo. Ele já vem para ganhar a reta dos boxes, já vem para o complemento da volta número número oito. O Pedro não consegue sair tão próximo da zebra, ali na entrada da reta, para buscar um vácuo suficiente para tentar a ultrapassagem nesse ponto aí. quando eles já vão pensando em reduzir de quinta para a terceira marcha, para o contorno da curva número um. Até olhando, simplesmente analisando imagens, eu tinha uma impressão muito forte de que vocês, pilotos, Silvio, contornavam essa curva número um em segunda marcha. Em terceira marcha é uma curva muito rápida, é tudo um trecho, essa curva número um, dois e três, elas são muito próximas, é um trecho que a gente faz em terceira e quarta marcha, próximo de 200 km por hora. São carros que desenvolvem, no caso da categoria Challenge, 420 cavalos de potência. Na categoria Cup, que é onde corre o Silvio de Barros, são 450 cavalos de potência. São motores fortíssimos, empurrando os carros do Porsche GT3 Brasil. Na tela para você o carro número 21 do Christian Pons. Ele dá oito segundos e nove décimos do Carlos Silveira. E aí o trenzinho. Olha só, agora sim. Nesse trecho aí, na verdade, sempre o Edu Rochas-Rivedo sai muito próximo. Depois o Carlinhos Ambrosio consegue abrir um pouquinho. Olha só como já vai mostrando a cara para os espelhos do Edu, o Rodolfo Mento. O Edu também mostrando a frente do carro número 88 para os retrovisores do Carlinhos Ambrosio. Deixou um espaço, deixou um espaço, tenta emparelhar o Edu. E toma de novo a fechada de porta. Ele já avisou, já vem avisando algumas voltas que é ali a chance mais evidente dele tentar assumir essa segunda posição. Vai tentar até o fim da corrida se não conseguir antes disso. Logicamente, o Alan Torres é que vive um momento de certa agonia ali. Porque é o quarto colocado e tem entre ele e o Edu, que é terceiro, o carro do Rodolfo Mento, que não participa da disputa por ter uma volta a menos que os líderes. Nove voltas já completadas pelo Ipe Ferraiolo. Aí o Carlos Ambrosio também completando a volta número 9, 26 segundos de diferença do Ambrosio com o Azevedo. 4, 496 milésimos. Interessante que os pilotos têm, também durante a corrida, a intervenção dos pilotos consultores, dos coaches, como eles chamam. Enquanto você vê o Edu Rocha Azevedo fazendo ultrapassagem. A gente acompanhava que a atuação do Nonô Figueiredo como coach também, o Edu Rocha Azevedo assumindo a segunda posição na prova. E agora, quem era pedra, passa a fazer papel de vidraça. Ele procura no retrovisor e está ali inteirinho. O carro número 18 do Carlinhos Ambrosio. Você viu que o Alan Torres também conseguiu ganhar a posição física do Rodolfo Mento. E o Ipe Ferraiolo não viu nada. Está lá na frente. 26 segundos à frente do segundo colocado. Já temos nove voltas completadas. Faltando menos de seis minutos para a abertura da última volta. Terceira corrida da temporada, nosso próximo encontro vai ser no Brasil. Vai ser no Autódromo de Interlagos, no dia 8 de junho. Com a terceira etapa do Porsche GT3 Brasil nas categorias Cup e Challenge. E um dado interessante, enquanto vai rodando de novo, o Daniel Schneider, uma pena. E vinha fazendo uma grande prova de recuperação. O Daniel Schneider já vinha muito próximo do Christian Pons. Um dado interessante, Silvio, é que nunca, mas nunca, nem na Cup, nem na Challenge, nunca na história desse país e nem dos outros, que a categoria já visitou, um piloto ganhou uma corrida com mais de 20 segundos de vantagem. Pode ser hoje. Pode ser hoje. O desafio para o Ipe é manter a concentração e motivação. Ele está realmente com uma sobra muito grande em relação ao Edu. Fez uma boa ultrapassagem em cima do Carlinhos. Ele vinha avisando já algumas voltas que a ultrapassagem poderia vir a qualquer momento e veio. Você vê o Daniel Schneider, o Christian Pons e aí a disputa. Renato Benedetto e o Marcelo Santana. Benedetto é décimo primeiro, o Marcelo Santana é o décimo segundo colocado. Já passa aqui o Edu Rocha Azevedo na segunda posição a 27 segundos e cinco décimos do Ipe Ferraiolo. É a décima primeira volta de corrida. Menos de cinco minutos para abrirmos a última volta de prova. Carro número 82 de Renato Benedetto. Renato também vem no momento de evolução e fazendo corridas cada vez mais consistentes, num ritmo cada vez mais uniforme, do começo ao fim da corrida. O piloto a ser observado também nessa temporada 2013 do Porsche Challenge. Marcelo Santana preta aí para cima dele. Junto do Marcelo Santana vai aparecendo ali o carro azul e vermelho do Caê Coelho. Caê Coelho que passa a ter nessa temporada de 2013 a companhia do Luiz Arruda. Apesar de todos os pilotos serem da mesma equipe, equipe Denner Motorsport, o Caê fazia a brincadeira momentos antes da corrida. O Luiz é o meu companheiro de equipe aqui no Porsche Challenge. Luiz Arruda ocupando nesse momento a décima quarta posição. É a primeira corrida do Luiz Arruda na categoria. Esteve no Algarve acompanhando toda a movimentação, não participou das corridas do Algarve e faz a estreia dele aqui em Barcelona. Eu disse agora há pouco que o Daniel Schneider vinha à frente do Christian Pons. Mentira, você viu ali que é o Vitor Scheid, quem vem atrás do Daniel Schneider. O Daniel é nono, o Vitor é décimo. O Christian Pons está aí, com o carro número 21, fazendo outra passagem sobre o Carlos Silveira para assumir a sétima posição. Christian Pons de Reis, segunda corrida dele na categoria. O Silveira tem problemas. Perdeu a posição e perdeu o contato também, nitidamente, com alguma dificuldade extra. O Carlos Silveira que vinha se mantendo em uma boa sétima posição. Olha aí, já vai... Parece pneu ou é o radiador. Ele faz sinal para todo mundo passar. Tenta fazer o máximo para não comprometer a corrida de nenhum outro piloto. Ele que já tem a corrida dele inteiramente comprometida, vinha inclusive com alguma possibilidade de pensar em pódio. Faltava uma posição para ele chegar ao pódio. Estamos a menos de três minutos da abertura da última volta. Momentos decisivos no Porsche GT3 de área de Brasil. Num dia histórico para a categoria aqui na pista de Barcelona. Veja como foi lá fora. Vai tratando de tirar o carro da posição de risco. O Carlos Silveira deixou todo mundo passar. Agora ele volta. A tentativa óbvia é de trazer o carro para a área de boxes. Pode ser que consiga. Vinha numa ótima corrida o Silveira em sétimo, né? Mas o de ação. Quem ocupa a sexta posição garantindo o lugar de pódio nesse momento é o Marcelo Stallone. O Marcelo Stallone que lá no Algarve marcou o segundo pódio dele na categoria com o quinto lugar. Agora é o sexto colocado. Vai voltando ao pódio aí. Cristian Ponzo é o sétimo. Daniel Schneider é o oitavo. O Vitor Scheid é nono. Quem passa em décimo? Renato Benedetto. E o Caê Coelho embutido na traseira do carro do Marcelo Santana. É também uma rivalidade toda particular que eles trazem aqui para a pista do Porsche Challenge. Caê Coelho e Marcelo Santana. A diferença entre eles aqui à nossa frente era de dois décimos de segundo. Ipe Ferraiolo, líder da corrida. Vem aí pela décima segunda volta. Com 28 segundos e um décimo de vantagem sobre o Edu Rocha Azevedo. Carlinhos Silveira conseguiu enxergar o boxe. Veja aí. Já vai estacionando lá no boxe. Da Denner Motorsport. Há problemas tirando um belo resultado do piloto do carro número 10. O Carlos Silveira. Que já teve o filho dele, o Joca Silveira, também correndo no Porsche Challenge. Esse é o carro do Luiz Arruda. Um dos estreantes desta etapa de Barcelona. Luiz Arruda ocupando, por enquanto, a décima quarta posição. Quando passar aqui à nossa frente vai ser décimo terceiro. Vai ganhar a posição do Carlos Silveira que já parou. Ipe Ferraiolo já abrindo a volta número 13. Um minuto e oito segundos faltando para a abertura da última volta. Ou seja, vamos mesmo a 14 voltas de corrida. Você acompanha aí a evolução dos pilotos no que diz respeito a posições. O Ipe Ferraiolo não ganhou nenhuma. Era pole, é líder. Está no lugar que estava no grid. O Edu Rocha Azevedo, segundo colocado, já ganhou cinco posições na corrida. Carlinhos Ambrosio perdeu uma, justamente, para o Edu. Alan Turris, que é o quarto colocado, ganhou duas. O Johnny Freire também ganhando posições. Quatro posições, há exemplo do Marcelo Stallone, que é o sexto. O Christian Ponzo até agora ganhou numa posição, porque rodou e perdeu várias. Daniel Schneider com saldo negativo de três. Ainda vai tentando recuperação nessas voltas finais do Daniel Schneider. Você acompanhando aí nos nossos grafismos, o saldo dos pilotos que ganharam e que perderam posições. Rodou e fomento no prejuízo danado. Perdeu 12, segue na corrida. O Mesquita perdeu 14, mas nem dá para contar, porque abandonou logo no início, com problemas, o Otávio Mesquita. Esse é o Edu Rocha Azevedo, segundo colocado na corrida. Corrida dominada até aqui pelo Ibe Ferraiolo. Observe que a contagem do cronômetro vai zerar. Olha só, três, dois, fechou. Pelo cronômetro, fechou. Então, na próxima vez em que o líder passar aqui à nossa frente, na linha de chegada, vai abrir a última volta desta terceira etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil. Aí está ele, é o Ibe Ferraiolo, do carro número zero. Vem para a segunda vitória dele na temporada, Ibe Ferraiolo. Um layout novo, inclusive, trazendo um novo apoiador para a categoria. Para confirmar sua participação em toda a temporada de 2013, é seguramente um dos favoritos ao título, um dos principais candidatos ao título, o Ibe Ferraiolo, que já vai apontando aí na reta dos boxes. Já vai receber indicação de última volta. Passa despejando potência aqui à frente, o Ibe Ferraiolo. Enquanto você acompanha Allan Torres, que é o quarto colocado na corrida, trazendo com ele o Rodolfo Mento, que é o décimo sexto. Repito, tem uma volta de desvantagem. Aí está o Allan Torres, voltando à categoria também. Ele que disputou as primeiras temporadas do Porsche GT3 Challenge. Depois, acabou se afastando do automobilismo para cuidar do trabalho. E nessa etapa, aqui em Barcelona, de visita ilustre, passou a participante da corrida da categoria Challenge. Você vê o Luiz Arruda, que já vai recebendo o assédio do líder do Ibe Ferraiolo. Esse aí é o segundo colocado, é o Edu Rocha Zevedo. Eles vão acelerando pela última vez, pelo traçado de 4.655 metros do Circuito de Catalonia, aqui em Barcelona. Abrimos a temporada no Algarve. Chegamos a Barcelona pela primeira vez. Nosso próximo encontro vai ser em Interlagos, no segundo fim de semana do mês de junho. Última volta de corrida. 14 voltas vão ser completadas pelo vencedor, que tudo indica, vai ser o Ibe Ferraiolo. Abriu a última volta, 29 segundos à frente do Edu Rocha Zevedo e o Carlos Ambrósio. E o Carlos Ambrósio. Foi para fora da pista. O Carlos Ambrósio tinha 2 segundos e 3 décimos à frente do Alan Turris. Deve ter perdido a posição. Do Alan Turris para o Johnny Freire eram 2 segundos e 7 décimos. Deve ter perdido também a posição. Detrou no radiador, furou o radiador dele. Será que consegue trazer até a linha de chegada? Será que consegue defender uma posição de pódio? Do Johnny Freire para o Marcelo Stallone a diferença era pequena também. E dá para ver que o Carlos Ambrósio não vem num ritmo. O carro do Stallone passou lá no relance da imagem. Então, o Ambrósio é, por enquanto, o sexto colocado. Esse é o Ibe. Por enquanto, é o primeiro colocado. Ibe Ferraiolo, que já vem pelos últimos metros da pista. Já vem se preparando para comemorar mais uma vez uma vitória no Porsche GT3 Challenge Brasil. Já vai apontando na curva da vitória nesse momento. Mais curva da vitória do que nunca. Já toma a linha interna da pista. Tira o pé e comemora. Vem fazendo graça. Ibe Ferraiolo, o vencedor da terceira etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil. Uma vitória incontestável de Luiz Felipe Ferraiolo. Já passou com ele também o Luiz Arruda, que é o décimo terceiro colocado. Questão de ver. Bom, o Luiz Arruda já recebeu bandeirada. Para ele não muda nada. Quem é que vai passar em segundo? É o Edu Rocha Zevedo. Olha só a comemoração efusiva do Ibe Ferraiolo. Passa também o Sérgio Lagana, que é o décimo quarto. Aí está para você, Eduardo Rocha Zevedo na segunda posição. Boa prova de recuperação do Edu. Carlinhos Ambrósio, vamos ver onde passa. Era o terceiro colocado no complemento da volta anterior. Passa o Alan Turris em terceiro. Passa o Johnny Freire em quarto. Passa o Marcelo Stallone em quinto. Terceiro pódio. Todos eles com quinto os lugares. E quem vai ser o sexto? É o Carlos Ambrósio? Ou é o Christian Pons? Ou é o Daniel Schneider? Ou vem o Vitor Scheid? Por enquanto só os cinco primeiros, completando as 14 voltas de corrida. E passa aqui a nossa frente ainda o Carlinhos Ambrósio na sexta posição. Conseguiu trazer o carro. É de se imaginar, até que nem vá dar a volta de retorno aos botes. Christian Pons passa em sétimo com o Daniel Schneider em oitavo. A festa da vitória para Ipe Ferraiolo. Fez uma corrida irretocável, não Silvio? Sem dúvida. Sem dúvida. Primeiro do começo ao fim, já conseguiu colocar uma boa distância logo na primeira volta. O Carlos Ambrósio acabou brigando com bastante gente durante a corrida. Teve uma corrida movimentada. Primeiro o Otávio Mesquita, depois o Eduardo Rocha Azevedo, que também fez uma corrida fantástica, saindo de sexto, indo para segundo. E aí a quebra do radiador do Carlos Ambrósio acabou colocando... E na última volta acabou deixando ele na sexta posição, mas também fez uma corrida muito boa. E conseguiu salvar o pódio, indo completar uma volta com o radiador danificado. Olha lá, você vê no detalhe da imagem como vai vazando o fluido do radiador do carro do Ambrósio, que não quis saber deixar o carro à beira da pista, não. Vai tentar trazer de volta aos boxes. Ipe Ferraiolo primeiro colocado, Eduardo Rocha Azevedo é o segundo, o Alan Turris é o terceiro, o Johnny Freire é o quarto, Marcelo Stallone na quinta posição, com o Carlos Ambrósio em sexto, Christian Pons é o sétimo, Daniel Schneider é o oitavo, o Vitor Scheid é o nono. O Turris também fez uma grande corrida, né? Saltou para segundo na largada e acabou segurando aí a quarta posição e ganhou a terceira na última volta. A largada dele foi um dos pontos altos da corrida. Para a gente terminar de completar o resultado da prova para você, Renato Benedetto é o décimo colocado, Marcelo Santana o décimo primeiro, Caê Coelho o décimo segundo, o Luiz Arruda o décimo terceiro, Sérgio Laganal o décimo quarto, Rodolfo Mento passa agora aqui na décima quinta posição, o Carlos Silveira e o Otávio Mesquita abandonaram a corrida. A vitória de Ipe Ferraiolo que já vai chegando aos boxes do Circuito de Catalunha aqui em Barcelona. O pódio vai ter Ipe Ferraiolo, Edu Rocha Azevedo, Alan Turris, Johnny Freire, Marcelo Stallone e o Carlos Ambrósio. E na categoria Challenge, nós não vamos ter a inversão das oito primeiras posições para a formação do grid da segunda corrida. Corrida que você, telespectador do Portal Terra, internauta conectado ao Portal Terra, já acompanhou no início da nossa transmissão. Transmissão levada ao ar para você nesse domingo, dia 14 de abril. Aí vai chegando o Luiz Arruda, vai chegando também o Sérgio Laganal, estreante da etapa. O Sérgio Laganal, estreante da etapa também, o Luiz Arruda, dos dois marcando pontos em décimo terceiro e em décimo quarto lugar. E uma corrida animada, movimentada. Tivemos aqui para abrir a rodada dupla, a rodada dupla da Challenge em Barcelona, Silvio. Sem dúvida, ótima corrida. Dia lindo para Corrêne aqui. É fantástico ver essa turma aqui em volta, os espanhóis. Um ambiente de, não só para quem gosta de automobilismo, mas quem gosta de excelência, de performance. A gente viu máquinas fantásticas e o povo aqui se divertindo muito. Uma festa muito bonita que os espanhóis fazem aqui. Por supuesto, meu querido Lucas. Por supuesto. Uma semana interessante também para se praticar o espanhol, não é, Silvio? Sem dúvida. Está saindo craque? Estou indo bem. Então, quando a gente tiver uma corrida na Argentina de novo, você narra e eu comento com você, combinado? Por supuesto. Grande Silvio de Barros, grande piloto, grande figura também, que vai prestando para a gente aqui todo o conhecimento, toda a experiência, a convivência dele com a categoria Challenge nas transmissões desta temporada de 2013. Aí você tem o belíssimo panorama do Circuito de Catalunya aqui em Barcelona e o resultado final da corrida apresentando o Ipe Ferraiolo. Na primeira posição, Eduardo Rocha Azevedo em segundo, 28 segundos e 2 décimos, abriu o Ipe Ferraiolo. Recorde absoluto na história do Porsche GT3 Brasil. Alan Turris é o terceiro, com Johnny Freire em quarto, Marcelo Stallone em quinto, Carlos Ambrosio em sexto, Christian Pons é o sétimo colocado, Daniel Schneider é o oitavo, Vitor Scheid, melhor resultado dele na categoria, é o nono. Renato Benedetto é o décimo, depois em décimo primeiro, Marcelo Santana, em décimo segundo, Caê Coelho, em décimo terceiro, Luiz Arruda, em décimo quarto, Sérgio Laganá, em décimo quinto, Rodolfo Mettos, 15 que marcam pontos, Carlos Silveira e Otávio Mesquita tiveram problemas e abandonaram a corrida, a terceira corrida da temporada de 2013. Estou na escuta, mas está horrível o teu rato, tá? Os pilotos já vão chegando aí para a festa do pódio. O Alan Turris recebendo muitos cumprimentos, ali com o Johnny Freire também, os carros vão sendo removidos ali da área de pódio, esse pódio que também tem tanta e tanta história para contar para o automobilismo mundial, você vê aí o carro do Edu Rocha Azevedo que terminou a corrida em segundo lugar, e os pilotos que já vão chegando para a festa do pódio. Vamos lá, pilotos ao pódio, cadê o Ipi Ferraiolo? Está aí o Ipi Ferraiolo, você viu quem estava com ele ali de camisa azul clara? Conhece aquele moço ali? Aquele sujeito que inclusive treinou com o carro da categoria Challenge durante o fim de semana aqui em Barcelona? Esse é ninguém menos que Jorgen Mas, aos 66 anos, com toda e toda a história para contar no automobilismo, foi por muitos anos piloto de Fórmula 1, teve uma experiência aqui com o carro do Porsche GT3 Challenge, como também Roberto Pupo Moreno andou acelerando o carro da categoria aqui durante o fim de semana, ali o Henrique Cardoso também, todo cheio de graça, pessoal da produção de vídeo do Porsche GT3 Brasil, e o Camas vai chegando também ali para participar da festa do pódio com os pilotos. Veja a efusividade com que vai comemorando o Ipi Ferraiolo, segunda vitória na temporada de 2013 do Porsche GT3 Challenge Brasil. O Ipi já vai ocupando o primeiro degrau do pódio, está ali o Johnny Freire para tomar seu lugar no pódio também. Edu Rocha Azevedo já em segundo. Cadê o Alan Torres? Cadê o Alan Torres? Vai chegando ali para ocupar o terceiro degrau do pódio, o Carlos Ambrosio é o sexto, o Johnny Freire é o quarto colocado, o Marcelo Stallone é o quinto. O Marcelo Stallone está ali com o Macacão Preto, de costas para a imagem. E assim nós vamos dando início à premiação. Nós chamamos então à premiação ao sexto colocado, Carlos Ambrosio. Tem troféu também para o quinto colocado? É claro que tem. Terceira vez no pódio, o Marcelo Stallone. Está pegando a mão, Marcelo Stallone. Terceiro pódio dele, o segundo na temporada. Nesse momento nós vamos acompanhando a premiação ao quarto colocado, o Johnny Freire. E é o Denner Pires quem faz a premiação para o Johnny Freire. Denner Pires que é o responsável por toda essa festa aqui. Terceiro colocado em sua volta à categoria, vai recebendo a premiação também nesse instante, Alan Torres. Cadê o troféu do Alan Torres? Está chegando ali o troféu do Alan Torres. O Denner vai trabalhar um pouquinho também. Vai comandar mais uma premiação ali para o Alan Torres. Terceiro colocado. Uma das atuações mais notáveis da corrida vai ser premiada agora. O troféu do segundo colocado, Eduardo Rocha Azevedo. E agora um convidado mais do que especial, um visitante especial, vai fazer a entrega do troféu ao vencedor. Johan Maas, ex-piloto de Fórmula 1, premia Luiz Felipe Ferraiolo, Ipe Ferraiolo, o vencedor da terceira etapa. Ipe Ferraiolo, Edu Rocha Azevedo, Alan Torres, Johnny Freire, Marcelo Stallone, Carlinhos Ambrógio, todos eles erguendo seus troféus. com direito à coroa de louros e tudo mais, uma festa com grande clima no pódio da categoria Challenge. o Silvio olha para a imagem do pódio, até com uma certa nostalgia. Faz poucos meses que ele saiu da Challenge, já está querendo voltar, não está não, Silvio? Sem dúvida, hoje a corrida não foi muito boa na Cup, você estava falando da diferença de potência, eu senti na pele hoje, acelerei na hora errada, rodei na primeira curva, mas realmente, essa turma é fantástica, fiz grandes amigos aí na pista, já tinha amigos de fora, e acho que isso é o que vale aqui, dessa categoria, essa amizade, que eles estão fora da pista. Olha aí a classificação do campeonato, depois de três corridas, Ipe Ferraiolo liderando com 40 pontos, o Edu Rocha Azevedo é o segundo, tem 34, Daniel Schneider é o terceiro com 26, o Carlos Ambrosio tem 24, é o quarto colocado, o Marcelo Stallone em quinto com 22. Na sexta posição, o Christian Pons com 21 pontos, Gil Farah tem 20, é o sétimo, Rodolfo Mento com 19, o Alan Turris com 16, e o Vitor Scheide com 15 pontos, vão completando as dez primeiras posições, na classificação do campeonato, depois vem o Johnny Freire com 14, o Marcelo Santana também com 14, Caê Coelho com 9, Renato Benedetto com 6 pontos, Luiz Arruda com 3, o Sérgio Lagana com 2, Jorge Morelli do Vigo Petsangora, e Otávio Mesquita ainda não tem pontos, no campeonato de 2013, do Porsche GT3 Challenge Brasil. Nosso agradecimento ao Silvio de Barros, por mais uma participação, sempre descontraída, e sempre cheia de conhecimento, aqui na nossa transmissão, Silvio. Obrigado Luiz, foi um grande prazer, um grande prazer estar aqui com vocês. E o nosso próximo encontro, você já sabe, marcado para o dia 8 de junho, lá no Autódromo de Interlagos, aí no Brasil, Porsche GT3, Cup Challenge Brasil, voltando para casa, no início do mês de junho, a vocês que nos acompanharam, durante esse fim de semana, mais do que especial, aqui na Cataluña, nosso muito obrigado, a gente fica, à espera do retorno da categoria ao Brasil, para que tenhamos a sequência, de todas essas emoções, do Porsche GT3, Cup Challenge Brasil 2013, até a próxima. Até a próxima.